...para formar bps. Tenho de pensar. Piquica. Vamos a ver. Piquica está aí com uma cena muito forte. Não sei, Afonso, já se vê. Se der tempo. Viu um só, Luís. Vem cá, João. Até tu deixares de fazer falta. Deixares de fazer falta. Mas tantas coisas por falar com por tua causa. À toa, mais uma madrugada. Apesar de que podias trazer de volta quando voltarias Para a minha casa. Cada mensagem que escrevi eu apago. Mais valia nunca te ter ligado. Mas ainda assim não me serve de nada. Mentir, afinal voltei para te procurar. Se for para te esquecer ainda tenho de pensar. Pensa que ainda posso sentir a tua falta sem me deixar. Vais embora e perdas pa. E agora espera sentada. Quando tu pensares voltar. Como se não fosse nada. Na verdade eu tenho de pensar. É melhor amar ou ser amada. Ainda há tantas feridas por ser ar. Até tu deixares de fazer falta. Ainda há tantas feridas. Ainda há tantas feridas por ser ar. Novo som Hollywood. Já vimos. Obrigado pela donation. Já vimos. Jesus crass. Também assustei. Obrigado. Obrigado pela donation. Já vimos. E a 10. Ainda há tantas feridas por ser ar. Por ser ar. Por ser ar. Por ser ar. Mas deixa-me voltar. Sentir saudade. Se calhar eu estou a surpreender a amar. Até chegar alguém melhor. Alguém que o faça. é só a ser ar. É. 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 um som de uma rapariga da minha zona que começou recentemente a lançar e que tem grande potencial. Gostava de ouvir a tua opinião. Grande abraço. Abraço, Tone. Mano, eu já não faço reates por donation, agora é só por sub. Pai, eu não sei quantas vezes é que eu vou ter que dizer isto, mas é verdade. Pronto, malta, não mandem mais donations, ok? Eu qualquer dia tiro as donations do canal. Qualquer dia deixe-te ter essa opção. Aliás, eu acho que vou ter que considerar isto, senão as pessoas vão continuar a doar. Obrigado, cara. Obrigadíssima. Ok, Deus, para. Obrigado, Tone. Eu depois meto isto lá no disco. Gosto. Gosto. Boa sonoridade da Piquica. Sim, senhora? A Piquica tem uma cena muito sólida, pá. Eu acho que ela tem tudo para arrebentar a mida. Gosto muito da cena dela. E sei que ela vai ao crato, portanto, vou estar lá batida ao ouvi-la em concerto. Vai ser interessante. É a primeira vez. Portanto, sim, senhor. Muito bom. Tchau.